Quanto amor havia em teu coração De tanto amar se entregou por mim e por meu irmão Eu não vi gesto mais nobre que o teu Senhor Jesus Prova de amor vi em teus braços naquela cruz O amor se traduziu em doação E hoje nós o contemplamos na comunhão E hoje diante deste altar Quero consagrar minha vida a Jesus Que se doou por mim ao querer minha salvação Entrego a ti, Senhor, meu coração Ponho-me a refletir naquela refeição Em que reunindo seus amigos partiste o pão Certamente o coração apertou na despedida Mas por amor à humanidade entregaste tua vida E Jesus se traduziu em compaixão E hoje quero contemplá-lo na comunhão E hoje diante deste altar Quero consagrar minha vida a Jesus Que se doou por mim ao querer minha salvação Entrego a ti, Senhor, meu coração Entrego a ti, Senhor, meu coração E hoje diante deste altar Quero consagrar minha vida a Jesus Quero consagrar minha vida a Jesus Que se doou por mim ao querer minha salvação Entrego a ti, Senhor, meu coração Entrego a ti, Senhor, meu coração